Neste novo ambiente, no qual a higiene e o cuidado das pessoas é o mais importante, as suas instalações devem estar em boas mãos. Por isso, na Kimberly Clark Professional, faremos com que as pessoas que utilizam o estabelecimento se sintam em casa, onde quer que estejam. Sabemos que 84% dos consumidores afirmam que as marcas reconhecidas nos banheiros são importantes, já que elas transmitem confiança e refletem um ambiente limpo e higiênico. Por isso, em conjunto com a Clinics, a nossa reconhecida e confiável marca de nível mundial e que agora possui a sua assinatura de qualidade em cada folha, você vai elevar a imagem das suas instalações e a experiência dos seus usuários que, ao identificar a nossa marca, irão sentir a confiança e tranquilidade que precisam, onde quer que estejam. Oito em cada dez compradores preferem comprar nossas toalhas de mão Clinics com o desenho da marca. E 60% dos usuários afirmam que nossas toalhas de mão Clinics com o desenho da marca transmitem mais elegância, imagem, absorção e durabilidade. Além disso, estas toalhas têm a exclusiva e revolucionária tecnologia AirFlex, que graças às câmaras de ar existentes entre as fibras, retém o líquido mais rápido que as toalhas convencionais, gerando uma maior economia. Deixe as suas instalações em boas mãos e faça os seus usuários se sentirem em casa onde quer que estejam. Kimberly Clark Professional A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL